No começo do vídeo, nós então aprendemos o que seria uma célula. Uma célula é isso aqui, é uma bateria. Muitas vezes o drone, o equipamento que eles projetam, o drone que eles estão projetando, necessita de mais força para poder voar, para poder girar os motores e operar todo o sistema dele, transmitir imagens e tudo mais. O que seria interessante fazer é aumentar isso aqui. Porém, às vezes não seria tão interessante você aumentar o tamanho dessa célula aqui. Então, o que eles fazem? O que você fazia antes, quando você queria, por exemplo, ligar um carrinho de controle remoto e deixar ele mais forte? Você pegava, pelo menos eu fazia isso, eu pegava um monte de pilhas, colocava uma atrás da outra, encostadinha uma na outra, de tal forma que eu aumentasse a força dela, digamos assim, aumentasse a corrente gerada por aquelas pilhas. Então, eu somava elas. Então, aqui acontece a mesma forma. Eu tenho aqui, por exemplo, essa bateria aqui, de 850 mAh, de 11.1 volts. Por quê? Porque eu tenho aqui 3,7, 3,7, 3,7. Então, somado tudo, 11.1 volts. Aqui também, aqui eu tenho uma bateria com duas células, que somadas as duas voltagem, dá 7,4. E aqui também, somado essas três aqui, eu tenho 11.1 volts. Então, para isso que serve, essa foi uma forma que eles encontraram para aumentar ou a capacidade, o tempo de voo do drone, e principalmente, quando você precisa, por exemplo, colocar motores mais potentes no drone, é uma forma que eles puderam encontrar aí, para poder aumentar a tensão da gloriosa bateria, certo? E S, né? Por que S, né? S, na verdade, seria de Siri, porque essa bateria aqui, pessoal, ela é ligada em série. Então, por isso que é S de Siri, tá? Então, 2,3S, 2S, 3S, 4S, certo? Tá, e como é que eu vou descobrir se essa bateria, ela está completamente carregada? Tem alguns meios, tá? O primeiro, mais óbvio, é utilizando o próprio carregador. Esses carregadores simples aqui, pessoal, ele tem uma luz espia aqui dentro, né? Dependendo do carregador, ela acende ou apaga, indicando que a carga está completa. Tá, ok? Nesse caso aqui, eu marquei aqui, ó, eu marco todas elas. F, né, de full, é igual apagado. Então, quando ele vai acender, quando eu inicio a carga, quando a carga estiver completa, ele apaga. Então, esse é o primeiro modo que você pode saber se o oço está carregado ou não. O segundo é utilizar esse aparelhinho aqui, que já mostrei aqui no canal, tem um review dele. O cardio está aqui, tá? Você apenas conecta ele aqui e você vê a carga que está na bateria. Aqui vocês estão vendo, ó, 4.23, arredondando 4.2. Ou seja, ele está com a carga máxima, está completamente carregada, tá? Uma outra forma é utilizando o multímetro, tá? Isso aqui, pessoal, é um instrumento, como eu já falei em outros vídeos, né? No vídeo falando sobre como carregar a bateria. Isso aqui é um instrumento muito útil também para quem curte modelismo, quem gosta de drones, tá? Através dele, você colocando aqui no número 20, né, voltagem 20, que é a resolução do aparelho, você pegando aqui a sua bateria, colocando o vermelho no positivo, o preto no negativo, você vai ter a leitura lá na tela. Deixa eu ver se consigo fazer isso com uma mão só. Tá aí, quando eu seguir, finalmente, colocando aqui os testes aqui na bateria, você tem a indicação de 4.2 volts, que é a voltagem máxima da bateria. Isso significa que essa bateria está carregada. Isso vale também, pessoal, essas mesmas formas que eu falei para vocês, vocês valem também para outras baterias. Por exemplo, essa daqui, né, essa daqui, da mesma forma, tá? A única diferença vai ser o ponto de checagem dela, certo? Então, quando você ouvir a partir de hoje, eu ouvi, ah, esse drone vem com uma bateria de 3S, ou seja, são 3 baterias dessa, né, com essa voltagem de 3.7 volts, num único pack, que transforma a célula em... transforma a bateria em... deixa a bateria muito mais forte, com muito mais tensão, tá? Aqui, vocês podem reparar que ela tem esse cabinho aqui. Esse aqui é o cabo do balanceador, tá? Para você, é... Eu fiz um vídeo falando sobre balanceador de bateria. Mais uma vez, vou deixar o card aqui em cima, ou na descrição do vídeo. E esse daqui é o que vai efetivamente, esse cabo aqui é o que vai efetivamente ligado no drone. Esse aqui que alimenta, e esse aqui que você balanceia. Por quê? Porque é o seguinte, cada uma dessas células se comporta como se fosse uma bateria dessa. Então, às vezes, acontece o quê? Que uma dessas células aqui, por mau uso, ou até por um defeito mesmo, essa daqui fica com 4.2 volts após carregada, 4.2 volts e uma voltagem menor nessa daqui, por exemplo. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de uma falha de uma dessas células. Aqui eu estou com um carregadorzinho, que você pode adquirir bem baratinho. Muito importante você ter um desse. Conecta aqui. Está mostrando aqui. Três células, 12 volts. Célula número 1, 4.2. Célula número 2, 3.8. E célula número 3.7. Ou seja, elas estão desbalanceadas, tá? Então, eu preciso colocar a mesma quantidade de energia em cada uma delas. Isso eu faço através de um carregador inteligente, certo? Já aqui, por exemplo, essa daqui vai ficar pitando. Por quê? Porque ela está com problema. Uma está com 7.6. 3.8. A célula número 3, ó, está descarregada. A célula número 3 está completamente descarregada. Ou seja, essa bateria aqui não tem mais jeito, tá, pessoal? Tem alguns caras que mostram no YouTube como é que faz isso, né? Troca a célula. Eu recomendo, pessoal, para evitar problema, para evitar isso aqui pegar fogo, recomendo, super recomendo que você descarte a bateria. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre como você descarta a sua bateria. Outro número ou informação que aparece aqui na bateria é esse aqui, ó, 20C, tá? Que pode ser 20C, pode ser 30C, pode ser, nesse caso aqui, 40C. O que seria esse C? Nada mais é que a taxa de descarga da bateria. E, assim, para não deixar, para ficar bem simples de entender, a taxa de descarga nada mais é do que a capacidade que a bateria tem de entregar a voltagem ou a tensão para o drone. Basicamente, 100mm, é isso, tá? Quanto maior esse número, maior vai ser essa capacidade. E esse número aqui é interessante quando você, por exemplo, está voando com drone em race, porque drone em race, às vezes, você dá um punch, que é aquela aceleração abrupta de motor, né, que é muito comum, você faz muito isso, muito natural de drones racers. Então, para isso, você tem que, como ele às vezes precisa de muita energia, de um tempo muito curto, maior tem que ser esse número aqui de C. Uma coisa super importante, pessoal, em bateria e que é um dos principais focos do vídeo aqui é justamente a conservação dela. A bateria de limpo, como eu falei, ela é bastante, ela é cheia de frescurinha, tá? Ela é muito eficiente, né? Transmite uma corrente boa, uma capacidade boa, como a gente falou agora há pouco, mas ela é bem frescurinha, tá? Ela não aceita, não tolera muito esquecimento, tá? No vídeo que eu falei sobre o carregador de inteligente de bateria, né, eu falei um pouco sobre o porquê que você não pode deixar largar, assim, sua bateria de qualquer jeito, né? Essas baterias aqui, pessoal, elas não toleram ficar muito tempo, nem muito carregada, totalmente carregada, e nem totalmente descarregada. Na verdade, quando você faz qualquer um desses extremos, né, deixar muito tempo carregada ou muito tempo descarregada, ela começa a produzir um... começa a produzir um gás, né, e esse gás faz com que ela fique estufada, igual nessa imagem que vocês estão vendo aqui do lado. Vocês percebem como ela tá bem mordinha, né, essa bateria. Isso pode acontecer em qualquer uma, pode acontecer nas grandes.